E a gente tá recebendo a Adriana Savoldi, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre trocas saudáveis. Tudo bem, Edu? Prazer, obrigado. Obrigado sempre pela presença. É sempre um prazer pra poder informar todo mundo em casa também, porque muitas vezes a gente faz trocas que parecem ser saudáveis e não são. Aqui você trouxe escolhas, vamos dizer, inteligentes que a gente pode fazer. Isso, isso. Que você entenda, né, o que você tá comendo, o mais natural possível. E a gente vai começar aqui, eu acho que, pelo iogurte. Aqui, pelo iogurte. Aqui a gente tem iogurte com frutas. Isso. E um iogurte de morango, por exemplo. É, um iogurte de morango que você já compra pronto. Pronto, perfeito. E qual que é a diferença entre eles? O iogurte natural, ele é leite e fermento. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes. Ingredientes que a hora que você compra, você entende o que você tá comendo. Você lê o rótulo e fala, esse eu conheço, esse eu conheço. E a fruta, você escolhe uma da sua preferência, né, o que você tem em casa. No caso, o morango, pra fazer associação com esse de morango, que é um que você compra. Geralmente, ele é até mais caro do que o natural. Cheio de ingredientes que você não entende. É, eu, por curiosidade, dei uma lida aqui, só nesse de morango. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito itens. Não dá pra desconfiar? Então, assim, o que a gente tá falando, basicamente, aqui tem três ingredientes. Isso. O fermento e a fruta. E a fruta. E aqui tem dezoito ingredientes. Então, isso não é um bom sinal. Não, e sabe que eu também tava vendo que, às vezes, um iogurte desse tem mais açúcar que um refrigerante. É verdade. Pra quê, né? É, e tem uma questão que é interessante. A gente, muitas vezes, não lê rótulo. Tem alguns itens que estão me chamando a atenção ultimamente, que o açúcar vem em primeiro lugar. Então, parece que você tá comendo o açúcar com outro ingrediente, não aquele ingrediente com um pouquinho de açúcar. E aí, se você achar que o seu paladar tá amargo, você mesmo coloca uma quantidade suficiente. E adoça como você quer também. Isso, daí você adoça como você quiser, com açúcar de melhor qualidade, se for o caso, com adoçante ou com mel, enfim. Aqui você também, no quarto item, você chamou a atenção de uma coisa. Quando a gente faz um bolo em casa, a gente olha os ingredientes, a gente dosa o quanto a gente tá colocando de cada um deles. E muitas vezes, no industrializado, a gente não tem essa percepção. E muitas vezes, a mesma coisa. Pra ele ficar bom, você fala assim, ah, eu fiz um bolo. E ele vai ficar bom hoje, amanhã e depois. Isso, três dias, no máximo. Ele vai perdendo, não é que ele se deteriora, mas ele vai perdendo qualidade. Porque ele não tem uma série de outros itens que muitas vezes no industrializado tem. Os conservantes, né? Porque um bolinho desse, quanto tempo ele não fica na gôndola? Ah, tem alguns que duram até seis meses. E esse, eu fiz, coloquei ele inspirado em você e no doutor Edu, que fizeram um bolo, que era aveia, farelo de aveia, se não me engano, ovo, fermento, ingredientes. Poucos ingredientes. Poucos ingredientes. E se você faz nesse formato pequenininho, que serviria pra um lanche, ainda você pode congelar. Outro assunto que vocês também já trouxeram aqui, que o congelamento ajuda muito. Obrigado por assistir a gente. Mas é interessante isso. É por isso que o Lucas tá convivendo muito com o Renato. Ele pediu, eu quero, ele adora bolinho, daí você pede pro Renato fazer porque é mais saudável. Exatamente, Chef Edu. E não só o bolinho, mas também outros pratos, outros, digamos, quitutes o Chef Renato faz muito bem com versões menos calóricas. Então, parabéns. Eu tô amando, na verdade. O bolinho é uma coisa muito gostosa, é muito bom. É uma delícia. E é um problema sério, porque de fato vicia. Olha o Renato tentando fugir do Lucas, o Lucas, ele põe a mão assim, ó. Ficou super confortável aqui, ó. O Renato, ele fica confortável assim, ó. O Renato, ele encolhe e fica assim, ó. Super confortável. E o Lucas encaixa, amor. Ah, a gente se ama. Mas isso serve pra gente, assim, no dia a dia. Muitas vezes eu me pego com a minha filha fazendo as coisas, tal, o que ela vai fazer, o que vai levar. E uma coisa interessante, você olhando e sabendo, quando você... Não é que a gente fala assim, ah, não pode comer o açúcar, não é isso. Mas você olhar e saber o quanto você tá adoçando com açúcar ou com mel ou com qualquer outra coisa. É totalmente diferente. É diferente. Quando você cozinha aqui, você sabe o que você tá colocando no alimento, né? Na maioria das vezes eu sei. Tô brincando. Brincadeira. Então é diferente, né? Você tem o controle daquilo, né? E você sempre traz isso, a exceção é uma coisa, mas você todos os dias, né, colocar... Eu brinco e falo, a exceção não pode virar regra. E muitas vezes a gente aplica isso na vida e fala assim, pra mim, eu confesso a você, se eu abro a exceção, geralmente pelo jeito que eu sou, vira regra. Então eu não posso abrir a exceção. Eu não abro. Entendi. Mas essa é uma forma que eu conduzo pra algumas coisas que eu sei que não me fazem bem. Eu falo assim, ah, se eu comer um pouquinho, no outro dia eu vou comer aquele pouquinho. Aí eu vou falar, naquele dia eu comi um pouquinho, no outro dia eu comi um pouquinho, hoje eu vou comer um pouquinho a mais. É que muitos desses alimentos aqui também, expostos, eles viciam mais. Mas, geralmente, você come uma maçã, você não vai comer dez maçãs, o que às vezes é diferente pra alguns alimentos que são mais viciantes. Na tua opinião, quais são esses itens, vamos dizer assim, o açúcar eu sei que é um deles. O açúcar é um deles. O açúcar é o principal, né? O carboidrato é vicente. O carboidrato também. Os restaurantes, às vezes, eles acrescentam mais sal e mais gordura, se não me engano, pra ficar mais palatável. E nem todos os restaurantes também, né? É, não, nem todos, claro. Aqueles que você vai, né, Lucas? Aqueles que você vai, com certeza. Não, os que eu vou, eles me tratam bem. Surgiu uma dúvida. E o glutamato? É prejudicial ou não? É, super prejudicial. Glutamato. É, glutamato de monossódio, né? Que ele tem, ele traz um sabor umami, um sabor, e ele é viciante e também pode acarretar em doenças, né? Então é um, quando você lê, evite. Ok. Sim, não é um alimento bom. Mas agora pra comer tem que ler? Luzipô, exato. Meu Deus, por exemplo. Porque tem alguns itens. Shoyu, por exemplo, às vezes tem. E alguns itens tem. Eu tava conversando. É melhor você, por exemplo, no caso do shoyu, aqueles que contém, você usa menos. Ou você dilui em água. Ou dilui em alguma outra coisa. Eu fiquei pensando, eu tava conversando com você sobre minha avó, que é super saudável, tem 95 anos. Caraca. Mas eu vejo que a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, perde papila gustativa, ou a sensação de sabor. Normal. E ela gosta de usar o glutamato moderadamente pra ela ter mais prazer em comer, mas ela come saudável. É, porque o glutamato, uma das razões, ele faz você perder um pouco as papilas gustativas. É o contrário. É o excesso do glutamato? É que ele realça o sabor, mas ao mesmo tempo ele é, vamos dizer, um vilão se você usar em excesso. Não, vamos dar um pouco pra ver. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho, com moderação, né? Com moderação, a gente separou frutas secas e oleaginosas versus as barrinhas. Que a gente julga super saudável. As barrinhas, no caso. Não todas também, mas sabe aquela que você acha que tá fazendo uma super troca? Ah, eu vou ter sempre uma barrinha na bolsa pras emergências. Deixa também pra exceção, porque se você lê o rótulo, você também não vai gostar. Algumas coisas, é que assim, eu entendo o que você tá falando, existem receitas e receitas também, né? Isso. O que mais é importante na nossa vida é a gente saber ler o rótulo e entender o que tá expresso ali nele. Por exemplo, outro dia eu vi uma super teoricamente saudável, que tinha uma quantidade grande de açúcar de milho nela. Então, quer dizer, elevava demais a caloria, uma série de outras coisas e os açúcares também. Então, essa daí eu deixei de lado. Aí tinha uma outra, comparativamente, era tudo pela metade, mais natural. Sim, tem umas de ingredientes bons. O processo, ele é importante, né? Ele traz o alimento pra nossa mesa, que nem quando a gente come uma pipoca. O milho, ele foi minimamente processado, ele tá no pacotinho pra que você faça a sua pipoca. Então, esse processo é interessante. O que a gente tem que evitar são os ultraprocessados. E alguns também me chamam, assim, as barrinhas, a gente outro dia até fez aqui, porque muita gente pediu pra gente fazer, mas algumas tinham gordura vegetal. pra dar liga também, pra ela ficar daquele formato. O que você pensa? Você tem aqui as frutas. Pra você uni-las e deixar elas de um formato, você percebe, essa daqui chama muito mais atenção, tem muito mais brilho. Geralmente, o que dá brilho aqui é o açúcar, que aqui, nessa daqui, tem três tipos de açúcares misturados. Então, essa opção também é inteligente, né? É, e essa... E quando você come a fruta, ela só tá desidratada. Perfeito. Então, ela tem o açúcar dela mesmo. Que é a frutose natural dela. Perfeito. Ali, você separou a pipoca e o salgadinho. Isso. É, esse salgadinho também. A gente, o salgadinho mudou um pouco de uns anos pra cá, porque antigamente a maioria era frito. Hoje, eles são assados. Mesmo assim. É uma melhora, mas não é uma melhora significante. Exato, porque esse aqui é um exemplo típico de um ultra processado. Esse aqui, até ele é feito com um pouco de milho. De milho não tem nada, né? É, tem um pouco. Sim, isso é uma... Estou chocado. É? Estou chocado. Eu sempre achei que fosse milho. Você achou que tirando a espiga... No outro dia, ele achou que pegando milho em conserva... É, dava pra fazer pipoca. Dava pra fazer pipoca. Eu achei mesmo. Não vou mentir, não vou negar. Quantos anos você tinha, Lucas? Dezoito. Hã? Quantos anos você tinha quando você fez isso, Lucas? Dezoito. Ah. E o milho, se você faz ela na pipoqueira, com a sua panelinha... Não precisa ter uma pipoqueira, até a gente chacoalha assim na panela. Se quiser, você coloca um azeite ou alguma coisa, uma manteiga. No outro dia que a gente viu, a melhor escolha era feita no vapor. Não era no milho. No micro-ondas, sem adição nenhuma. Sem adição nenhuma. Eu acho que na panela, se você fizer com jeitinho, dá pra fazer sem nada, praticamente. Dá, dá sim. Desafio, hein? É um desafio, querida. Desafio, vamos ter que fazer esse desafio. É, eu vou ter que fazer também. Olha, eu lembrei certinho. Ela, feita sem a gordura, e com um pouquinho de gordura, ficava, lógico, 13 vezes maior a quantidade de gordura da receita. Nossa. E uma outra coisa que chamou a atenção é que dobrava a quantidade de caloria. Caloria. E ela tem pouca caloria, se ela é feita, tipo, uma xícara, qualquer coisa como 31 calorias. É pouca? É pouca. É, sem dúvida que é pouca. Dá pra controlar, né? Dá pra controlar. Mas é uma ótima opção. É uma ótima opção. Um pouco de escolha. Aqui, é uma coisa interessante. Você trouxe a maçã e uma gelatina. E a gelatina. Não tem nada que agregue a alimentação, além de coisas que você não entende no rótulo. Não tem fibra, não tem vitamina, não tem mineral. Na verdade, ela não serve pra nada. É, ela tem um, dois, três, quatro, essa daí, né? É. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. É, não é uma troca que compensa. Tem dezenove. Aqui a gente tem fibra, a gente tem vitamina, a gente tem mineral. É que a gente tem uma visão muito superficial das coisas. Porque a gente vê uma gelatina, no caso dessa, pelo amor de Deus, eu tô falando outras, tal, a gente tá comparando um produto que a gente pegou, tem dezenove itens aqui dentro da gelatina, com uma maçã. Corante. É, corante tem bastante. Então, eu acho que a gente, não é uma troca que justifica, opte sempre pelo mais natural, né? Antigamente, se falava assim, como era só a questão calórica, falava assim, ah, qual é uma gelatina de sobremesa? Então, aquelas coisas que a gente aprendeu e que muitas vezes fazem parte da cultura, em certa época, se falava, ah, você vai comer chocolate, você vai comer alguma outra coisa, é melhor comer gelatina. Eu tava até fazendo uma comparação que foi interessante, você falou da barrinha, eu tava comparando um chocolate meio amargo com a barrinha. Era muito melhor comer um chocolate meio amargo. Muito melhor. É, era muito melhor. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não vou comer chocolate, porque acham que vai ser um vilão enorme. E muito melhor também comer um pedaço pequeno de um chocolate meio amargo, amargo, do que a gelatina, sem dúvida. Perfeito. E a gente não tá comparando, que nem você falou, caloria, né? É, e antigamente era muito caloria, não é? Hoje em dia, isso mudou muito no processo que vocês vêm sempre explicando pra gente aqui também. Sim, com certeza. Essa é a Adriana Savoldi, que é nutricionista. O Instagram é da Adriana, arroba Adri S Nutri. É sempre um prazer te receber aqui. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Adriana, por favor, volte. Só volte. Voltarei.